Durante o contrato temporário, o profissional teria jornada semanal de 20 horas com garantia de remuneração em lotação determinada de acordo com a localização residencial e com todos os direitos previstos em lei. O objetivo da medida, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, é melhorar o atendimento hospitalar à sociedade, aumentando a quantidade de médicos e enfermeiros disponíveis, além de garantir o primeiro emprego e permitir a qualificação desses recém-formados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, defende a ideia como forma de os cidadãos retribuírem para a sociedade o benefício que receberam do governo. Ao mesmo tempo que os profissionais diplomados retribuem por sua formação, que foi custeada com o dinheiro público, também ganham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e ganhar experiência sendo remunerados. E o senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, concorda com a necessidade de adotar esse mecanismo e conta que já apresentou anteriormente um projeto sobre o mesmo tema. Nós temos milhares de médicos sendo formados nas universidades públicas, que no dia seguinte montam a sua clínica particular e não dá retorno nenhum para a sociedade. Ninguém quer que ele trabalhe de graça, mas aonde houver necessidade de atendimento, o governo poderá utilizar esses alunos. Isso é muito importante para o país. Se a proposta for aprovada, o Ministério da Saúde terá 180 dias para elaborar calendário e orientações às entidades formadoras e prestadoras de serviço do SUS, além de criar mecanismo de cadastro e distribuição de vagas, de acordo com a demanda. Já os estados e municípios terão 24 meses para adequação do sistema. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.